Vem da Vem da vida Saber que me amas Y que te vas Me duele que no quieras Luchar Y que creas En absurdos Um par de aguaceros mais Gotas com sabor a sal Ruelan em minha cara Nada me consuela já Quisiera disimular Mas isso me carcomé ainda mais Tudo é tão absurdo E nada me consuela já Nada me consuela já Vendrás Só passa o tempo Onde estás? Seguro em um lugar Tan falso como esta distância Um par de aguaceros mais Gotas com sabor a sal Ruelan em minha cara Nada me consuela já Quisiera disimular Pero isso me carcomé ainda mais Tudo é tão absurdo E nada me consuela já 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 Obrigado 것á com kilometer Obrigado.